Ah, boa! O bebê teste chegou. Olá, é a senhora Larfin? Sou sim. Ah, boa, pode vir. Malta, venham cá ver isto. Boa já! Ok, Kenz, vai. Ok, duplo, segura no bebê falso, fecha os olhos e diz Oh, tu és um bebê amoroso. Está bem. Oh, tu és um bebê amoroso. Boa, continua. Oh, tu és um bebê amoroso. Oh, tu és um bebê amoroso. Oh, tu és um bebê amoroso. Boa, agora diz outra vez e abre os olhos devagar. Oh, tu és um bebê amoroso. Tira-nos aqui, tira-nos! Passo a cama! Tira-nos em calma! Tu, puta, em calma! Ser um idiota. Obrigada. Ah, o que é que eu vou fazer? Bem, quando é que tens o primeiro debate? É amanhã. Diz-me o que fazer! Ok, primeiro, para de me abanar. E desculpa, duplo, mas nada te ajuda se não mostrares ao povo de Nova York que gostas de bebês. Ei, bês! Transcrição e Legendas Pedro Negri